Galera, em um minuto sai o anúncio do Fallen aqui no Twitter Oficial da Fúria. Mano, tá todo mundo esperando, inclusive eu. Pelo menos eles comentaram aqui, a aula começa 13 horas, passando a lista de presença. E agora são meio-dia e 59. Então, vamos ficar na guarda, tô de olho no horário. E, mano, prontinho pra DF5, tô ansioso. O último tweet deles foi esse daqui, ó. Daquele showmatch de CS2 que teve um campeonato recente no Brasil. Fallen, né, em forma de brincadeira, passou esse papel pro cacerato. E, na real, é o cacerato, entre aspas, que tá contratando o Fallen. 13 horas. Cadê? Eita, saiu. Meu pai. Lanhouse. Talvez você nunca tenha pisado em uma, mas foi lá onde tudo começou pra mim. Quando eu fecho os olhos, consigo reviver e sentir cada instante. O tempo congelava, a felicidade tomava conta, e os sonhos, esses eram tão genuinhosos. Tá bom, que feliz. E o melhor de tudo era vivenciar isso tudo ao lado de amigos, que logo mais se tornaram verdadeiros irmãos, unidos pela mesma paixão. Foi nessa mesma época que eu ouvi o meu chamado, e não foi fácil encarar e assimilar. Os meus pais duvidavam desse caminho. Os obstáculos, de tão gigantes, pareciam montanhas. No Brasil, então, parecia a missão impossível, ou papo de maluco. Mas essa história foi, e ainda é, construída com confiança, superação e evolução. E o ingrediente mais fundamental de todos, as pessoas. Durante toda essa jornada, tive a alegria de compartilhar esse sonho com pessoas incríveis. Amigos que estiveram do meu lado, nas vitórias memoráveis e também nas dores da derrota. E vou te contar uma coisa. Quando pessoas se unem por uma paixão, elas formam uma comunidade poderosíssima. Hoje, posso afirmar com orgulho que nós conquistamos esse sonho juntos, em uma só comunidade. Temos a maior torcida e a mais apaixonada do planeta, o maior streamer de CS do mundo, conquistamos os maiores títulos e temos organizações brasileiras que lutam para que mais jovens possam realizar todos esses sonhos, impactar o planeta e terem ainda mais voz. As pessoas perguntam até onde eu consigo ir jogando, e a verdade é que não há um limite certo. E eu ouço a torcida... Não vai aposentar, papai. Não vai. Não vai. Não vai. ...chamado a fazer a história mais uma vez, e dessa vez, vestindo e apresentando as cores da Pantera. Meu Deus. Vamos começar um novo capítulo. Eu nunca pensei ver o Fallen com essa camiseta. Não só no time, mas com as mãos da comunidade, sempre nos alça aos patamares. Um novo capítulo, um novo sonho, mas a mesma paixão inabalável. A partir de hoje, Fallen é fúria, e pode ter certeza que juntos vamos deixar a nossa marca. Mais do que nunca, tudo é possível. Até mesmo que parecia impossível. E agora eu te pergunto... Vamos fazer história mais uma vez? A história já está sendo feita, papai. A história já está sendo feita. Isso ainda é acreditável, rapaziada. De verdade, eu nunca esperei ver por isso, mano. Eu nunca, juro, não tinha como, tá ligado? Até saírem as primeiras notícias, ninguém no mundo imaginava que o Fallen jogaria pela Fúria. Isso era inimaginável. Já vou dar aqui o meu like, já vou dar um RT aqui. Não sei nem o que comentar. Sigam o perfil da Fúria, sigam o perfil do Fallen, sigam o meu perfil também. Estou tentando digerir ainda isso daqui. Já tinha adiantado isso para vocês, e para ficarem ligados de tudo que está acontecendo no cenário, se inscrevam no canal, meu sonho vai ter um minuto de inscritos, falta pouco. E uma nova era se inicia. E para quem está em dúvida do quinto player ainda, rapaziada, eu já confirmei para vocês, é o Cello. Mas, para quem duvida, o estagiário já vazou sem querer no site oficial. E eu digo sem querer, porque o Fallen foi anunciado. O Cello, o Cello ainda não. Mas vazou no site aqui já, line-up completa. Cacerato, Fallen, Guerri como coach, Art, Cello e Uri. Fora a ESL, também vazou no Facebook ali, ó. A Fúria acaba de anunciar a adição de Cello e Fallen. Não, mas o Cello não foi anunciado ainda. Nem precisa também. Na verdade, o Cello acabou de ser anunciado. O dia estava pronto, né? Mas, enfim, foi anunciado. Vamos assistir aqui já. Nezinho. Highlight. Highlightizada. O Cello é muito bom, mano. Eu, para ser sincero, de todas as opções, preferir o Cello. Me julguem. Cara, é um anúncio agressivo, mano. Agressivaço. O cara joga de Alp, joga de Ak, joga de tudo, grita. Ele é bom pra caramba, mano. Caraca, anúncio agressivo, hein? Muito agressivo. Gostei. Gostei. Legal falar também, rapaziada, que esse novo time da Fúria foi anunciado na Times Square. Imaginem só abrir uma caixa de um dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Gdrop.com, link do site e do formulário na descrição.